O EFA Champions League tem início e o PSG mais uma vez sonha com o primeiro título da sua história. A Ligue 1, o campeonato francês também teve início, o Garra vai fazer sua estreia talvez na terceira rodada. Já tivemos duas, uma vitória e um empate do PSG. Nosso grupo da Champions temos o estreante adversário Dinamo Zagreb, mas também tem o poderoso Borussia Dortmund e o Bruges. Desde que o Garra aceitou esse desafio difícil demais de conquistar a primeira Champions para o PSG, a gente também foi para enfrentar o Donnarumma, o atual melhor goleiro e jogador do mundo, duas vezes campeão do The Best ou três, já perdi as contas, ele foi para o banco pelo menos nessa estreia. Tem os 92 de overall, sua idade já está bem avançada, daqui a pouco vai cair mais. E o Gabigarra tem seus 91 aos 27 anos de idade, há quem diga que sim. A gente vai batalhar para chegar forte e voltar para a Copa de 2034, quem sabe essa sim sendo a sua última Copa da carreira. Conquistar realmente esse título aí para o PSG, buscar aí ser o The Best e no futuro a gente almeja sim voltar para o Brasil, é claro, para buscar a Libertadores da América, que é a competição que falta aí para o currículo do nosso paredão. Mas bora para esse desafio insano então, desce o cacete no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, caiu o Gabigarra todo de azulzão, provavelmente depois a gente vai tirar esse cabelo azul, mas é só para a estreia moleque. Tem mais jogada aí de linha de fundo, cruzamento era deles, mas tem escanteio na área. Vamos lá Gabigarra, ainda em busca da primeira defesa com a camisa do PSG, mas também não levamos gol né. Tem jogada, tem ali no perigo, girou, sobra a marcação, a batida, vai Gabigarra ali, zagueiro tira antes, sobra ainda do Dinamo Zagreb, os caras estão tentando véi, 44 minutos, olha aí, vai olhando, meteu ela na área com desvio na marcação, afasta a zaga, mas volta novamente com o adversário, e os caras estão começando a gostar do jogo hein, olha a tabelinha, preparou no canto, Gabigarra toca de leve nela, Champions League não tem jogo fácil, não tem nada cara, e fora de casa, os adversários jogam muito, Gabigarra já pede essa para a gente tentar acionar lá o ataque ó, mete essa bola na qualidade para correr ali, vamos lá PSG, time não está muito forte, daqui a pouco a gente vai analisar o elenco todo, como analisamos no último vídeo. estádio, silêncio no estádio cara, todo mundo apreensivo para essa jogada, passa muito perto, outra jogada pelo alto, mais uma que o Gabigarra só acompanha, vão chegando, vão cercando, o domínio, a bomba, tirou tinta da trave, mas ela não, ela não vai no gol, Gabigarra só acompanha, aí dá uma ligada aqui, a pressão ali era forte véi, dá um mole ali, já era para a gente, o jogo não acaba cara, e o Dinamo não para de pressionar, a gente aceitou essa oferta do PSG, a maior da história, mas sabíamos da dificuldade né, o time tem um overall muito menor que o Barcelona, onde a gente ficou 4 temporadas seguidas, vai para a linha de fundo ali, hum, aí está de sacanagem né, a partida está acabando, vai ter outro lance, preparou ali, olhou, nossa, o que aconteceu mano, o que aconteceu véi, na boa, eu puxei para um lado, mas aí depois não voltou, o Gabigarra travou ali ó, se liga, na hora de voltar, ah, pelo amor de Deus cara, bizarro isso, estreia aí com falha né, mas uma falha que bugou o nosso comando, o Gabigarra foi todo para um canto, como se ele tivesse sido vendido ali, pelo aquele esquema de apostas né, vai lá o PSG todo para o ataque ó, não tem mais ataque, a gente tenta mais alguma bola, e nisso está difícil né, vai acabar o jogo. Fim de papo, pelo amor de Deus, o gol do Petkovic, quem se lembra, é o cara mano, o mesmo nome pelo menos, do cara que fez um a zero, empatou aliás o jogo contra o Brasil, na Copa de 2022. É uma estreia bem feia, com um erro ali, que de certa forma foi considerado falha nossa né, a gente não teve culpa, o comando não voltou, mas eles estão nem aí, foi falha. É o seguinte véi, a gente sabe que o PSG vai ganhar esse campeonato francês fácil demais, a gente não vai focar nesses jogos, vamos focar nas decisões, assim como foi lá no Barça, todo campeonato de mata-mata, tamo dentro. Mas olha só a situação cara, treinador é maluco, ele botou o Hakimi na esquerda, botou o Marquinhos de lateral direito, e o overall dos caras despencaram por conta disso. A gente tem o Pepe de 90 de over renascido né, já está com 24 anos, é o melhor ali da defesa. Seguimos como titular, mas temos alguns jogadores bons no banco, como é o caso do Sessegnon, ele tem 89 e 30 anos de idade, tem ali mais alguns jogadores de 80 e poucos, tem o Luan com face do Emerson Sheik, mas está de boa. E tem o Araújo cara, lateral direito, poderia estar ali no time. No ataque não está muito bom né, um segundo atacante ali de 75 de over, 33 anos. Mas temos aí o Sturge que também está ali com 25, está evoluindo ainda, e tem um bom overall né, 84, vai ser a esperança de gol. O time joga com 3 atacantes, mas numa formação toda cabulosa. E o volante nosso é um dos piores do planeta né, o cara já está veterano, 32 anos e apenas 70 de overall. Vamos penar pra cacete. Bora lá então, seguimos aí com o penteado azulzão, botando o Donnarumma no banco, mas agora não tem desculpa. Teve aquela falha bizonha ali no comando, e a gente, mano, tem que recuperar. Independente do que aconteça, tem que vencer o Borussia no Parque dos Príncipes. Tem lance aí, tem jogada, meteram ela na área, Bellingham tocou, tabelou, vem a bomba com desvio na marcação. Tu tá maluco, meu irmão. Jogada do Borussia veio no veneno, olha só. Tabelinha de pé em pé e aquela traulitada. Mais uma jogada hein. Estão começando a curtir essa partida, o PSG não vai pro ataque. Tô achando que a gente vai passar uma raiva. Ou de repente não, olha só. Vem tabela aí do PSG, Sturge, corte seco na marcação, bomba no canto. Tá na rede. PSG 1x0 no Borussia Dortmund no Parque dos Príncipes. A gente tem a obrigação de vencer. E ainda mais, ó, nessa categoria. O cara ali mostrou talentinho, daquele jeitinho, batida seca. O Borussia segue aí na frente tentando o gol do empate. Vai ser o último lance hein, o último lance da primeira etapa. O cara deu mole velho, desviou ali, vai ter mais um escanteio pra eles. Vai todo mundo do Borussia ali, ó. O PSG já recuado, apesar da seta do Borussia também estar recuada. Bem batida, fraquinha, tranquila. Gabigarra, só manda moleque. Primeiro tempo, a gente vai conseguindo a primeira vitória aí na Champions. Segundo tempo, olha a enfiada de bola, saiu sozinho. O Borussia empata o jogo. E até agora nada de uma grande defesa ali pra gente ter mais moral, né véi. Mas saiu sozinho com garra, ó. Não tinha o que fazer, né. Não dava pra fazer nada. Os caras estão se animando, tem mais uma bola na área. Atirou o PSG, ela volta com o Borussia. Vai de pé em pé. Giovane Reina, devolveu ela pro Tony ali. Vai girar, não tocam, não chutam. Bellingham tentou ali o tapa pro Paulinho. Ih, mano, falta de ataque, né. Aliás, impedimento. Jogada do PSG. Tá terminando a partida. Vamos lá no capricho. Não tem mais Mbappé ou Neymar aqui pra salvar. Muito menos o Messi. Mas temos Florian Hirtz. Ele bota lá dentro. O PSG volta à frente. Lance polêmico ali, hein. Será que tava impedido? Eu acho que não, né. Tava dando condição ali o lateral. Já estourou o tempo de acréscimo. O Gabi Garra vem pro ataque. Ele quer fazer o dele. Mas olha só esse lançamento, velho. Tinha duas opções ali pra empurrar pra rede. O goleiro Bento, ex-atlético paranaense. Tá ali no Borussia. Pegou essa. Mas o que vale é que a gente venceu a primeira. E contra o maior adversário, né, do grupo. Nesse momento, então, ó. Se liga. No saldo de gols, não estamos, né. Tá tudo empatado aí com o Brugge. Inclusive, a partida de agora é contra eles. O Garra não tá conseguindo ser titular em todas as partidas. Algumas estão sendo aí do Donnarumma. Mas, principalmente, na Ligue 1. A gente assumiu a liderança. Estamos com 16 em 6 jogos. Mas agora é o seguinte, hein. Estreia na Copa da França contra o Genobre Fute 38. É confronto de mata-mata, é tudo ou nada. Então, bora pra lá, porque o Garra tá de titular. Olha, a bola tá rolando, hein. É confronto de mata-mata, jogo único. Já vem o adversário no primeiro ataque. Deve ser um time da Série B ou Série C da Espanha, da... da França. Sei não, hein. Rapaziada, é o seguinte. Não sei se é porque a gente já tá numa data bem avançada aqui que o jogo tá bugando, ó. Bugou. Ah, vou te falar. A gente tomou o primeiro gol aqui dessa passagem pelo PSG com bug. O nosso goleiro foi todo pro canto e depois não voltou. Agora, comando literalmente parou. Isso aconteceu umas duas vezes na Série até hoje, né. E foi bem em datas anteriores. Há muito tempo não acontecia, mas aí aconteceu. É bizarro, cara. Na boa, na moral. Mas aí temos um escanteio lá. Quem sabe nessa bola parada. Goleiro tirou na sobra. Tá com o PSG. Vai fazer. Pegou de novo o danado. Outro cruzamento. O Gabigarra sai de soco. PSG tira. Tá acabando. Daqui a pouco a gente já vai pros acréscimos desse jeito. O time tentou guiar uns dois, três lances ali. Mas de mais nada o PSG arrumou em campo. E olha, saiu de frente. Gabigarra salva no rebote. Na trave. De novo. Na trave. De novo. Impressionante. Inacreditável. Inacreditável. Essa só no replay pra gente analisar. Olha só. Veio a primeira. O Gabigarra defendeu. Rebote. Sem goleiro. Acertaram a trave. No segundo. O cara com o gol. Embaixo do gol. Ele perdeu. Mano, esse time é horroroso. E a gente tá sendo eliminado pra eles com o erro do jogo, né? Eles vêm novamente. 81 minutos já, cara. PSG não se arruma. A gente tá passando vergonha nessa Copa da França. Olha aí. É o Michel. Ele não chuta. Ele toca. Eles sabem. Eles acham espaço. O Garra tá tentando ver alguma coisa ali. E só sobra pra eles, mano. Divisão agora deu falta de ataque. Temos o lance. E vai ser o último, cara. Já na reta final. Daqui a pouco vai subir ali os acréscimos. Olha a bola. O nosso zagueiro se mandou pro ataque. Botou na rede. Se for zagueiro, né? Bichuá alguma coisa. Recebeu esse passe. A zebra vai ser diminuída, mano. Pelo menos a gente tá empatando o jogo. É verdade que o nosso gol sofrido foi por um bug. Eles vão ter a última descida. Vem bola na área. Vai, moleque! O nosso zagueiro quer meter um gol contra. Olha como tá o uniforme do Garra debaixo dessa chuva, véi. Tá todo sujo já na lama do gol ali. E conseguimos o empate no último minuto antes dos acréscimos. Vamos lá pra prorrogação, véi. E ver se não vai bugar. E ver se a gente consegue fazer o segundo gol. Mais maluco que o Garra trocou de uniforme, ó. Tá limpinho, mano. Tá limpinho o uniforme do Garra. Agora sujou de novo que o Renan quase, quase mete bola na rede. PSG tá todo no ataque, véi. Aí, pra ver, né? Como se hoje o PSG com esse timeço não ganha. Imagina como agora, né? Que a gente tá ali com vários jogadores com overall muito inferior dos melhores do mundo. Apesar do PSG aqui na nossa série ser o terceiro melhor time do planeta. Vai de novo. Meu pai sagrado. Ele vai sair sozinho. Vamos, vamos, vamos. Vai, deixa que eu pego de mão, Hakimi. Vai bola com o PSG, ó. Pode subir mais uma vez. Lá pro ataque. Se manda, Garra. Se manda nada. Já perdeu. Lateral é nosso, hein? Lateral é nosso. Não vai ter tempo de contra-ataque. Não tem acréscimo ali na prorrogação, provavelmente. Garra se manda. Não tem, ó. Falei. Vem bola. É nossa. Ganha uma bola, PSG. Ganha uma pro Garra tentar fazer o dele. Já estamos aí no segundo tempo da prorroga. Olha essa bola na medida, né? Foi muito bem recuada ali pelo Camisa 9. Que aqui tá como zagueiro. Os anos vão passando, o jogo fica maluco. Ih, complicou. Complicou. Vai, vai. Gabi, Garra. Vai pra cima deles. Garra tocou nela. Bateu, entrou. Bateu, entrou na rede, velho. No mano a mano. É letal, cara. Aqui no PES é letal demais, ó. A gente protegeu ali. Ficou cercando. Ela toca no Garra e morre na rede devagarzinho. Foi chorando. Foi danada. Foi cruel demais. Olha aí. Te falar, velho. Te falar. A gente ia pegando. Bateu no joelho do Garra. E ainda deu tempo de ter mais esse lance pro adversário. Todo mundo do PSG se mandando. Eles descendo ainda pra frente, ó. O Garra só acompanha. Vamos ter mais uma bola. Temos mais um lance ali. Vamos ter agora pra empatar o jogo. Se liga nessa parada. Te falar. Te falar, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, a vaca vai pro brejo. A maior zebraça. Ai... A maior zebraça da história de uma Copa da França. Pra ver, mano. E a gente repensar o que que a gente foi fazer, né? Viemos aqui pro PSG, mas... Mano do céu. Eliminados aí na primeira fase da Copa da França. Na prorrogação. Respira fundo, cara. Esquece Copa da França. Só sobrou a Liga dos Campeões. O Parque dos Príncipes tá lá de boa. O Donnarumma joga alguns jogos do campeonato francês. O Garra joga outros. Mas de início, pelo menos, eles tão dando mais moral pra gente na Champions, né? Estamos jogando todos até aqui. E essa é a terceira rodada contra o Brugge. Meu pai sagrado. Será que foi o pior time que a gente já assinou um contrato na vida? E o Brugge já começa na pressão. Tá ali dentro da área. Rabiscou bonito. Tocou. Espalmou. Gabigarra. Aquela defesa pra gente repensar, cara. Que quem sabe ainda tem salvação aqui no PSG. Jogadaça do cara do Brugge. E olha só a defesa que a gente veio, mano. Pelo amor de Deus, ó. Defesaça. Tem mais jogada aí pro Brugge. Vai chegando. É o Zaricaia. Ele vai. Ele carrega. Sabe do momento que a gente tá vivendo. Eles querem aproveitar, né? PSG tá entregue. Tá nas cordas. Mais uma bola que vem ali. E o Garra se desespera com o time. O Penda. Aí o Brugge. Meu amigo. Jogando em casa. Eles tão vindo com tudo. Defesa quarta mais uma. Sobra sempre com eles, né? Não tem uma bola pro PSG. Olha aí. Preparou. Bicou. Garra voou ali. Teve um desvio. Um leve desvio na marcação. É mais um escanteio pro Brugge. Vai todo mundo deles. Olha como o estádio dos caras tão lotado, véi. Torcida tá empurrando, mas com vontade. Bola na área ali. A gente tira. Tem outra sobra. Vai. Vai PSG. A gente não quer quebrar a cara por aqui, véi. A gente vai conquistar essa primeira Champions pra ele. Mesmo que seja com esse time horroroso que a gente tá vendo aqui. E se não bugar mais, né? Que a gente foi muito prejudicado também. Garra bate pra frente. Vem. Mais uma por cima. Corte providencial da zaga. Hakimi. Bate pra frente também, Hakimi. Vamos, PSG. Vai, time. Encaixa um contra-ataque, ó. Tem muita opção. Libera essa bola. Isso, garoto. A gente vai induzindo aqui como goleiro. Lembrando sempre, pra quem não sabe. Você induz, né? Os passes, os chutes. Você vai apertando no botão e os caras executam. Ó, como eu tô chutando. Eu não escolho pra quem. Mas se eu apertar o botão, ele vai tentar achar um passe. E a gente vai fazendo isso, ó. Pra ver se o time gera alguma coisa. Mas ninguém dá opção ali na frente, né? Aí não adianta, mano. Não adianta. Vai ficar tocando ali a vida inteira. E não vai ter uma possibilidade de gol. E o Brugge vai ganhar mais um ataque. Eita, mano. Nem deu a crescimo, mas vai deixar esse aí. Bateu, guardou. Bateu, guardou. Não tinha a crescimo. Estamos com 2,5. Deixou mais uma bola, ó. Já tava estourado ali o tempo quando eles tocavam ali no meio campo. Mas aí o Camisa 10 limpou dois zagueiros. Mas o que que é isso? Tem mais um toque dentro. Opa! A bola vai desviando ali. Quase nos mata no contrapé. É o segundo tempo que tá começando. Sofreu uma falta ali no meio campo? Eu já vou pedir essa. Manda aqui que a gente vai mandar lá pros caras se virarem lá no ataque. Olha onde o Garra carrega. Mete essa bola aí pro atacante. Escora de cabeça. Mas já não ganha uma, véi. Opa! Deu bom. Deu bom ainda. Vai, PSG. Bora, time. Capricha. Vamos empatar um pontinho fora de casa. Tá excelente na circunstância que a gente tá vivendo. Na fase que tá o time. Chegamos aí já pegando uma pedrada atrás da outra. Vai. Eu não posso ir pra frente, mano. Ainda tem muito tempo. O negócio aqui é torcer pros caras acertarem ali. Quem sabe agora bate pro gol. Rebote. Vai, vai, vai. E volta. PSG quase empata. Mais uma jogada. Preparou o Camisa 10. Chutou pedra. E o PSG recuperou de novo. Cara, agora o time tá mostrando vontade, né? Tá mostrando uma vontade. Mais um chute. Teve desvio. E o juizão tá dando escanteio. PSG vai com tudo. E finalmente dá uma pressão pra cima do Brugge. Olha aí o Camisa 10. Veio de tabelinha. Pediu na frente. Chutou prego. Mas segue o lance. A gente descola o escanteio. E aí ele vai bater, ó. Mandou na área. Não adiantou em nada. Volta com o Hakimi. Vamos, garra. Que se dane. Opa! Opa! Foi pênalti. Não, foi dentro da área não, mano. E o maluco me dá, cara. Era pra ter vantagem. O juiz deu vantagem. Mas aí, então, erra o passe, cara. Ele quis dar a bola pro Brugge e não teve a falta pra gente cobrar na área. Eis que o PSG vai ter mais uma jogada. E agora a Nataba e a linha marota com camisa 10 já perdeu. Voltou no 15. Garra corre pra área. Chega pra bater. Vai de carrinho. Temos escanteio. E olha o Gabi e Garra aí reclamando. Cara, a gente mergulhou nessa bola. O passe foi muito à frente, ó. Mas o Garra é gigante. A gente esticou tudo ali. Conseguimos descolar esse escanteio diante do camisa 2. Vai geral pra área. Voltaram com o Garra, né? Ao invés de deixar a gente lá parado. É brincadeira. Vem cobrança. Tirou a defesa do Brugge. Gabi e Garra tá sozinho. Só tocar, pai. Ah, vai na bola, mano. Ele esperou o juiz apitar o jogo. Brugge 1x0. Agora dá uma conferida. Lanterninha do Grupo G. Do Grupo G da Champions. Cara, tá tudo embaçado. Tudo embolado. Faltam mais 3 jogos. Mais 9 pontos. Tudo pode acontecer. Mas te falar, né, véi? Tá grotesco. Tá horroroso. Barcelona, o nosso ex-clube, tá em segundo num grupo bem mais difícil, né? Com o City e o Porto. Pra piorar nossa situação, Garra lesionado. Inflamação muscular durante o treino. Ah, só falta isso, mano. Uma lesão pro paredão. Seguimos lesionados aí. 9 rodadas da Ligue 1. Campeonato francês. PSG vence de novo. Donnarumma foi o goleiro aí nas duas últimas partidas. Estamos a 5 pontos. Realmente, mano, aqui pra ganhar é muito fácil, né? O problema tá sendo nas grandes competições. E até naquela pequena, né? A gente perdeu na Copa da França. Conseguimos vencer no Parque dos Príncipes. O Brugge. O Garra segue no banco. Segue lesionado, aliás. Mas estamos lá em segundo. No saldo de gols, passando o Brugge no confronto direto também. Ficamos aí três partidas no banco, hein? A gente voltou aí da lesão. Mas o Donnarumma seguiu sendo titular na Ligue 1. Situação ruim, né? O Garra não tá tendo as chances que a gente esperava. É por conta da lesão também, né? Sendo sincero, lesão do Garra ali. Mas mesmo a gente pulando, parece que eles substituem. Quando se pula o jogo, o Garra entra no segundo tempo. Agora, boa! Estamos de volta pra encarar o Dinamo Zagreb. E é tudo ou nada nessa Liga dos Campeões. Próximo episódio a gente decide. Mas pra quem achou que seria fácil? Não, mano. A gente quer dificuldade. A gente quer conquistar esse título pro PSG. Quer deixar o Donnarumma ali no banco? Quer buscar o The Best? Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos episódios. Tem muita coisa na carreira do Garra ainda, hein? Tamo junto. E até a próxima!